A reclamação partiu da comunidade, que alega a falta de diálogo por parte do governo em relação à construção já iniciada de uma casa de semiliberdade no setor Cidade Jardim, que fica na região sudoeste da capital. Primeiro, não foi dialogado com a comunidade sobre essa construção. Ficamos sabendo por acaso. Existiam duas placas gigantes que falavam sobre essa construção, mas elas estavam escondidas e de costa pirada para a comunidade. Não foi feito nenhum diálogo, a comunidade quer ser ouvida. Esse local lá, eu moro lá há 30 anos, desde criança, e o nosso sonho para esse local lá é um espaço de interação da comunidade. O governo admite falha e abre brecha para o diálogo. Nada melhor do que o consenso, é o que afirma a superintendente executiva dos direitos humanos ligada à Secretaria Cidadã, Onay de Santiello. Muitas coisas são feitas por outros motivos. Por exemplo, o Ministério Público exigiu que em 90 dias tivesse uma casa de semiliberdade. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a primeira coisa? É começar a construir, não é? Então, o governo está muito pressionado pelo Ministério Público. E realmente foi uma falha. Eu acho que é uma falha até de conversas entre o próprio governo. Mas tem que ver também o seguinte, que teve gente influenciando a população para a população ficar contra. Com a proposta de promover um diálogo aberto entre o governo do Estado e moradores do setor Cidade Jardim, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência. A presidente da comissão, deputada delegada Adriana Acorce do PT, defende a implantação desse tipo de abrigo, desde que haja a participação da sociedade. Essa casa de semiliberdade, nós somos defensores de que exista esse local. Já existe em Anápolis, não existe em Goiânia. É importante porque é aquele momento em que o adolescente que estava internado, ele vai para essa casa de semiliberdade justamente para ele resocializar, para ele reiniciar a sua vida em sociedade de forma digna, com oportunidade, através da educação e do trabalho. Mas a comunidade local não está aceitando. Eu acredito que em qualquer lugar da cidade onde for instalar, vai haver uma certa preocupação. Então é importante esse diálogo, que seja explicado como vai funcionar, se há alternativa de outro lugar. Enfim, que haja um diálogo franco e democrático com a população.